É muito problemática para quem a mantém. Na vida nós somos espectadores e atores dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Na maior parte das vezes, nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nos ensinava sobre o que é certo e o que é errado. Teremos ser verdade apenas aquilo que nós acreditamos. Então, isso é importante que a gente pense. De repente, nós estamos com um código de valores que foi passado por nós ao longo do tempo que nós precisamos reciclar esse código de valores. Nós precisamos amadurecer as velhas, atualizá-las e flexibilizá-las. Essa é uma historinha. É uma lenda que diz que havia um velho sábio cujo maior amigo era o cavalinho. E um dia o cavalo sumiu. E alguns vizinhos julgaram que o velho tinha vendido o cavalinho, o seu estimado amigo, por uma necessidade financeira. E alguns o condenaram por isso. Outros, porém, tiveram pena do velho, pois acharam que o cavalo ingrato o havia abandonado. Questionado, o velho sábio disse, Por favor, limitem-se apenas a observar que o cavalo sumiu. Um dia, o cavalo roubou e trouxe com ele um dos outros cavalos selvagens. E aí o povo disse, Que velho sorpudo! O seu cavalo fugiu e trouxe para ele valiosos por sangue. E o velho recupou, Mais uma vez eu peço, Não julguem! Limitem-se a observar os fatos. O cavalo fugiu e agora voltou acompanhado por outros cavalos. Se isso é bom ou é ruim, nós não sabemos. Um dia, o filho do velho resolveu tomar um dos cavalos selvagens e acabou caindo e quebrando a perna. O povo logo disse, Coitado do velho sábio, agora que o seu único filho está impossibilitado de auxiliar nas tarefas do sítio. Como é azarado esse velho sábio? Duas semanas depois, estourou uma guerra e todos os homens foram obrigados a se alistarem, exceto o filho do velho sábio, pois ele estava ingestado na cama. Que homem de sorte esse velho sábio! Somente ele terá a oportunidade de ter seu filho ao seu lado. Coitados de nós que teremos que enterrar nossos filhos depois que a queda acabar. Que vida cruel! Moral da história. Limite-se a observar os fatos e acontecimentos da sua vida e da vida dos outros, evitando apresentar julgamentos aonde acontece. dizendo que isso é bom ou é ruim, que é terrível e que não terá jeito. A vida, quase sempre, sem o seu consentimento, faz você imunir a própria língua. E o que é pior, na frente de todo mundo, lembre-se disso, evite-se a observar os acontecimentos. Então, essa história é uma história muito interessante que vai fazer a gente repetir sobre os julgamentos. E olha, um número muito grande de pessoas vivencia a experiência de magoar-se com o que houve dos outros. Isso a gente escuta de acordo. Eu não merecia, falaram isso de mim, mas eu não merecia, eu merecia aquilo que houve. Então, é muito comum a gente passar por essa situação de julgamentos apressados que as pessoas fazem ao nosso respeito. E acho que vocês devem conhecer a história do burrinho com o velho e a criança, não conhece? A história daquele velhinho que estava caminhando, ele, o burrinho e a criança. E aí, uma pessoa observou e falou assim, mas olha que gente boba, o burro foi feito para carregar carga, fica o velho e a criança andando a peça e o animal está aí para eles montarem, que o burro tem cabeça. Aí, os dois subiram no burrinho e foram caminhando. Mais à frente, uma pessoa olhou e falou, que absurdo, que velho ao povo sem vergonha, sobrecarregar o coitado do burrinho desse jeito. Olha, duas pessoas em cima de um pobre burrinho. O velho então desceu e deixou o menino e estudo no burro. Andando mais um pouco, uma pessoa disse, velho, tranquilo, safado, onde já se viu, ah, perdão, quer falar assim, coitado velho, o menino que é novo poderia estar andando e o velho que é velho poderia estar sendo carregado pelo burrinho. Ele é velho, a julgação dele. Que moleque sem vergonha podia ele descer e deixar uma voz sobre o cavalo. Ouvindo isso, eles fizeram isso. Desceu do rubico, o menino, e o velho subiu. Mais adiante, oh, velho sem vergonha, coitado do menino andando a pé. Olha, uma criança andando nesse sol escaldante, esse velho estampado em cima do burro. Então, essa história, uma história fácil de a gente reproduzir, que mostra exatamente o que é o julgamento dos outros. Eles estão o tempo todo observando, condenando, e nunca a gente vai conseguir agradar todos, nunca a gente vai conseguir fazer o que é certo para todos. Porque essas quatro pessoas que nós contamos, que viram o Rubinho, o velho e a criança, tinham quatro opiniões diferentes. então nós não temos como agradar todos, nós não temos como saber o que é esse pagamento que as pessoas esperam de nós. Mesmo porque, se a gente for fazer a vontade de todo mundo, a gente nunca faz a nossa. E se eu não tiver uma opinião própria, eu vou viver como foi o Pedro, eu vou ficar mudando, igual um calareão, conforme a pessoa ficar comigo, eu vou ser com ela, do jeito que ela acha que eu devo ser. Chega uma hora que eu tenho que parar e falar, quem sou eu que não pode? Eu não sou mais ninguém, eu virei um patólogo na mão das pessoas. Então, a página de hoje tem essa finalidade. Nós vamos fazer a prece, mas antes de fazer a prece, dois recados rápidos. No dia 3, sábado que vem, até horas na Casa do Garoto, vamos fazer o churrascão. O terceiro churrascão na Casa do Garoto, às 8 horas. O pessoal da Fazenda Promoção pediu para eu dar um recado para, de terça-feira, até o barranqueão, as duas horas com os trabalhadores que vão trabalhar voluntariamente para esse evento. Então, quem for trabalhar, já estiver disponível para ajudar a servir a luta do lado do churrasco, se for possível, terça-feira, às 8 horas, venham para decidir como vai ser as equipes de trabalho direitinho. Ali, tem os blocos das pessoas que foram, se ofereceram, já estavam, mas, já estavam, já estão sendo sistematizados quando vão trabalhar, mas eles gostariam de, na terça-feira à noite, solidificar essa divisão de trabalhos. Outro detalhe, as pessoas que pegaram convites para vender, quem vendeu, puder ir acertando, tranquilo, quem não vendeu e quiser devolver já os convites, pode devolver, porque muita gente busca na hora, comprar na hora. E aqueles que já foram pretamente pedidos, já dão uma ideia para o pessoal de quantos alimentos, quantos alimentos vão ter que preparar. Então, quem puder, já trazer até quarta-feira, já entrega limpego, já entrega fraguete, que o pessoal já deu noção de quantos foram vendidos. E o último recado é que no sábado que vem, dia três, como vai ter esse trabalho do churrasco, que muitos dos nossos médicos ajudam. E esse churrasco começa às oito, mas eles começam a trabalhar desde as oito, nove horas da manhã. Então, nós não vamos desde sexta, desde sexta já começa a preparação, o sábado, o espaço o dia inteiro preparando para de noite a coisa acontecer tranquila. Então, nós não vamos fazer o estudo que nós fazemos com os membros do livro Obrir Espírito. Neste sábado, nós vamos deixar suspenso, porque na reunião de ontem, no estudo do livro dos horários da mediunidade, o pessoal que estava aqui, eu pedi que ele levantasse a mão quem era voluntário da casa do garoto para esse churrasco. E a maioria era com a mão. Então, como é o pessoal que vem para o estudo, a gente vai suspender para que eles possam não perder a oportunidade. Porque o estudo está sendo bastante interessante, eles pediram para que a gente tivesse a oportunidade para eles assistirem toda a outra vez. Então, nós vamos fazer normalmente o estudo no dia, no primeiro sábado de novembro. Então, o número não vai ter mais. O que está no geralmente? o número não vai ter mais. O número não vai ter mais.